A CIDADE NO BRASIL 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 E aí tem debaixo essa pedrinha aqui, ó. Tem de alvo para nós aí. Deixa essa pedrinha sair do lugar aqui. Lugar de acesso aqui. Opa! Acesso difícil. Acho que sai, hein? Sai. Vamos. Calma aí, Dino. Aqui, ó. Ah, esse aqui acho que é novo. Aí, ó. Curou meus dedos aqui, ó. Olha aí, pessoal. Um brinquedo. Esse aqui acho que é novo. Não sei. O pessoal anda muito por aí fazendo trilha. Deve ter perdido um brinco. Depois eu vou limpar ele e mostrar para vocês aí, ó. É um bonito achado aí, pessoal. Ó. Bonito achado aí, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Aqui não bateu só aquele... Ó. Tem mais uma coisinha aqui, ó. Treze. Pelacinho da pedra aqui. Vamos ver. Opa. Ah, não acredito, Dino. Não acredito. Será que é o que eu estou pensando? Não, não. Esse aqui sim, hein. Misericórdia. É uma moeda, gente. Ui, ó. Quase que eu derrubei a bicha. Que pena, pessoal. Eu não consigo ver que ano que é. Que moeda que é. Mas vamos tentar limpar ele e mostrar para vocês aí, ó. Nossa, está bem corrida. Bem corrida com o tempo. Isso aqui é antigo. Isso aqui é do tempo do jesuíta mesmo, hein. Aparentemente é antigo, pessoal. Bonita moeda aí, ó. Essas emocionam, hein. Olha aí, pessoal. Passando bastante a parede por aí, ó. Já vi aqui, ó, pessoal. Ah, esse aqui é novo, né. É um pedaço de lá, pô. Corrente. Ilumínio. Ó. Alguém passou aí fazendo trilho aí e perdeu aí, ó. Mas não deixa ser um belo resgate aí, pessoal. E aqui, pessoal. Pegando férias do meu serviço lá da Bestro, lá. Com certeza, pessoal. Eu vou ficar uns três dias retratando a história aqui no meio aqui. Porque aqui o lugar aqui promete, hein. Opa. E aí, pessoal. Olha lá. Alguém passou tomando uma biriba aí, ó. Vamos tirar da natureza aí. Levar para doar para alguém, ó. Isso aí serve. Não serve para um, serve para outro. O velho agradece a natureza também. Passando essas pedras aí, pessoal. Olha, sujeiro na natureza aí, pessoal. Bela achada aí, ó. Retirando a natureza. Isso aqui tem que ser um... Uma hora, por exemplo, bastante tempo, pessoal. A gente poderia estar... Estão pitando aqui também. 26. Olha o que encontro na pedra, pessoal. Dizem que a gente não gostava de guardar as coisas na pedra, antigamente, né. Olha, pessoal. Por destino da daquerença e do tempo aí, acabou a filha do meu aparelho, mas eu já tinha pitado aqui, pessoal. Olha na pedra, aqui, ó. E dizem que antigamente a gente não gostava de usar as coisas nas pedras, né, pessoal. Vamos ver o que tem aqui dentro, aqui. Opa. Cadê? Rapaz. Olha, pessoal. Tem que virar a tatu aqui, ó. Ih. Ah, pessoal, está aqui, ó. Nossa senhora aparecida. Aí, rapaz, vamos imaginar a senhora aparecida aí, ó. É, né? É. Que linda. Que linda de bronze aí, ó. Bem velhinha já, tadinha. Coisinha mais linda aí, ó. Ó, resgatamos aí, pessoal. A gente não sabe se foi alguém que passou por aí e deixou na pedra aí, ó. Mas não deixe de ser um belo resgato da história aí, pessoal, ó. Linda peça, hein. Essa aqui sim me emocionei, hein. Meu Deus do céu, ó, pessoal. A gente vai estar encerrando o vídeo aí. É, mostrando os lixos para vocês. Poucos achados. Mas muito significativo aí. Acabou para ajudar, acabou a pilha da minha... Da minha vinquinho de 540 aí. Mas eu vou estar aí recolhendo aí os lixinhos que nós achemos. E essa bela imagem que eu vou lavar e mostrar para vocês. Falou, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Zilário lá, Aventureiro. E eu pegando férias assim, pessoal. Provavelmente estará aí para o mês que vem. Eu vou descer aqui. Estou uns 3, 4 dias no meio do mato, hein. Para resgatar a história dessa... Antiga estrada da Graciosa aqui. Aqui é a estrada do Jesuíta aí. Falou, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Até mais. E aí, pessoal. É... Entre a cidade aí, acabou a minha filha. Eu já estava no carro aqui, ó. Já peguei para trocar. Tive que encerrar o vídeo. É... Não achei muitas coisas aí, não, pessoal. Mas o que não achou para nós significa muito. Aí estava aí numa trilha dos Jesuíta mesmo. A trilha original deles, a que eles passavam. A gente não conseguiu encontrar... Esse tercinho aqui, pessoal. Muito bonitinho, ó. Para ajudar também, eu esqueci a minha... A minha luvinha... A minha escovinha. É uma desgremeira mesmo, né. A gente esquece de tudo, né. Só não esquece a cabeça que vocês sabem, né. Ó. Para vocês verem aqui, ó. Vocês sabem como é que é para botar o lixo, pessoal. Ó. Aqui, ó. Henri... Henri o que, amor? Ó. Tem os escritinhos aqui atrás, ó. Henri, Henri, não sei o quê. A gente não sabe se é tão antigo. Mas é um belo achado aí, pessoal. Um belo terço com a imagem de... Jesus Cristo, né. Bom, bonito achado. Essa corrente aqui, ó. Tá bom, menino, pessoal. Que vai virar din-din, né. Pessoal, aí estamos returando a natureza. Latinha. Esse aqui, pessoal, ó. Lá embaixo da natureza, ó. Tinha na mata atlântica aí. Achei esse anelzinho aqui também. A gente não sabe se é... Tem algum pessoal aí que perdeu, ó. Mas aparentemente é bonitinho, pessoal. Mas não é antigo, não. É um brinco. É um brinco, ó. Alguém andando na trilha e perdeu. Consegui me resgatar aí. Um belo de um brinco, ó. Muita bonita peça, ó. Pena que é um só, né. Outros dois aí, ó. Dá um jeito. Né. Vou ter que lavar ele. Porque eu esqueci a minha... A minha famosa bruxinha, ó. Muito achado. Achei uma chave aqui, pessoal. Antiga também. Pedido na natureza ali, ó. Até me emocionei, rapaz. Ficou que era uma moeda. Bateu forte, né. Bem corrosiva com o tempo aí, ó. Essa aqui, que pesadinha, opa. Vamos guardar ela de recordação. Olha o tamanho do lacre. Esse aqui é o lacrão. Achei, é meu. Está aqui. Vou deixar para cá. Vamos guardar ele. Achei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em cima de uma pedrinha lá. Não sei se é tão antiga. Mas não deixa de ser um belo resgate aí, pessoal. De bronze, ó. Uma bonita peça. Maravilha. Essa aqui sim arrepiou, hein. E achei essa moedinha aqui, pessoal. Essa moedinha aqui, aparentemente, eu não consigo ver nada. Nada, nada, nada. Ela tem uma moezinha desenhada ali, né. Não sei. Vou avaliar para vocês. Niquiana, não sei. Eu vou tentar limpar ela para nós descobrir Niquiana que ela é. Aparentemente, um belo achado. Isso sim, olha. Uma moeda dessa aqui, não é fácil, pessoal. Então, pessoal. Agora vamos lá para a decepção, hein. Olha, essa colinha aqui, pessoal. É para colocar o lixinho, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó. Pessoal, vem e larga a sujeira em plena massa atlântica, olha. E não é por falta de lixeira não, viu, pessoal. Lixeira aí tem bastante, ó. Ó. Olha, tem um cachimbo aqui de coisa aqui. Então, pessoal, olha. Seria tão melhor se todo mundo que viesse fazer seu lazer aí, né. A sua passagem aí pela floresta atlântica e recolhesse seu lixo, né. E olha isso aqui também, ó. Olha, para vocês verem. E eu vou colocar para vocês, pode trazer um caminhão aí, pessoal, ó. Trazer um caminhão aí e eu vou botar espaço. Para lá vocês podem ver que tem sujeira. Muita sujeira aí, pessoal. Falou, pessoal. Mas eu vou pegar a férias da empresa aí. Provavelmente um mês, seis meses no próximo. Vamos ficar uns três dias no meio do mato aí. Fazendo limpeza aí, pessoal. Resgatando esse lado do local. Falou, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Não se esqueçam de se inscrever no canal Dozilário. Comentem lá, pessoal. Deixa o like de vocês. Não tem muito achado, mas só isso aqui, ó. Já é muita coisa, pessoal. Decto turismo também é limpeza. Falou, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês.